Um canto, a dança de um beijo Um sonho, presente desejo Tão longe é um corpo, um sorriso que ficou no espanho A recordação de um coração perdido Não quero mais durar a dor Por mais que sinta que estás aqui E fecho os olhos e osso Tão perto, a respiração despida Tão longe é um corpo, um sorriso que ficou no espanho Da recordação de um coração perdido Não quero mais durar a dor Por mais que sinta que estás aqui O silêncio me deixou morrer Assim Amém 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 Amém